Não acredito Sou capta mano, sou 2-2 de respeito Nossa, o cara vai... Ih, me matou O cara... Morri por caralho aí que vai se fuder Nossa, o cara tá todo transportando Não acredito Eu vou matar alguém no... 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 Não Olha o smoke, cara Nossa, o smoke é péssimo O smoke é péssimo, mano Não sei quem é mais péssimo Ele é os caras contra ele, mano Porra, facança Ah... Eu só meti um cara na escada Que batata que eu fui Ali ó Agora ele jogou bem Tinha um drone em cima dele Tá pronto Embaixo dele, quer dizer Na esquerda dele, esquerda dele, esquerda dele Doze, doze, doze Não, cara Não, cara Que isso que ele tá fazendo Não tinha ninguém ali, cara Eles não passaram atrás Eles não passaram atrás Não, não, não tinha ninguém Não tinha ninguém Não tinha ninguém ali Ah, isso que eu vi tinha caído Tinha assim, olha ali Como tinha Não Ah, então Era só ele entrar de doze na sua sala, cara Ele tá protegido de boa É o mesmo por causa da hora O cara brotou na minha cara E... Morri na porra da Clayman Ah, aqui eu jogo mais pro Twitch Aqui eu gosto de Twitch, morri Quer bomba aí, Lef? Né, tô de barba preta Não, não Não, não Puxa bomba Puxa, puxa, puxa Opa, tá sabendo Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas O seu drone achou uma bomba Eu acho que na outra Eu acho que na sua mão O que você quer dizer... Eu sei que na sua mão Eu estou com o fogo Eu quero que vocês... é o senado brasileiro é bastidores do e aí o que é o gilberto e aí e tem uma fé na escada vai descer vai descer tem fé tem fé tem fé tem fé tem pronto cuidar das mãos ele vai descer ele vai descer eu tenho certeza Tem um forte vc? Vc é pote Tem alguém ali? Fc correu A pessoa não se mexe muito que eu te ajudo meus caras Deixa eu ver se tem frost no chão. Não, tem frost. Não, tem frost? Não, eu vou pular só. Tá, pula, 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 pula. Pula da de costas e eu te dou cover. Ah, só que tem fumaça, né? Então o cover vai ser meio prejudicado. Mas se atirar, eu atiro também, não é nada. Tá, agora tu pega aí. Na outra janela lá tem Claymore e eu vou pegar aqui no outro corredor. Eu vou ficar na frente da boca, tá ligado? Entrou uma frost dentro. Tá, não dá nada. Só dando a gente atirar em ti. Lá na tua janela do teu lado, do outro lado lá, ele tem uma Claymore. Relaxa. Merda, ela. Peguei o Bandit. Que isso? Ah, foi mal. É, eu vi ela. Que? Eu tô me seguindo. Caraca, vai. Olha que dica. Olha onde ela tá, velho. Nossa. Olha se eu te ensinava pra bomba. Ah, pula. Ela me seguiu com ela, foi bom, não vi? Relaxa. Tá, eu tô totalmente seguindo aqui. Eu te indico, eu sei, mano. Ela tava muito longe da bomba. Meu Deus. Eu tô tomando cunho. Mas depois eu... Ah, fodeu. Você tá que tá mal bom. Defenda a localização das bombas. Vou pegar uma fumaça rosa aqui. Caralho, uma hora de drones aqui. Quem saiu em mim, mano? Não, tudo de bom. Os caras são foda, né? Me deixaram com 80 de vida. Aí, pula. Pra gente buscar um bala, sua porra. Os inimigos localizaram uma bomba. Posicionando o catágio. Aí, vai uma... Ô, Gustavo, bota o Jaguar aqui. Jaguar, mano. Cê tem. É que daí ele não vai dar pra ter... Pra, tipo, tá com a granada, tá ligado? Isso aqui. Jaguar faz isso, sério. Exato. Puta, mano. Eu já quero sim, um, dois. Nossa, Gustavo. Sua vida eu passei, mano. Quase. Tem um cara mirando aí. Tendo direito. Eles. Eles. Bota, filho da puta. Bota, filho da puta. Bota, filho da puta. Errei tudo. Essas pautas aqui eu tô cobrindo. Peguei. Essa que é o meu abraço. Que isso? Ah, são meio queia, rapel. Onde? Lá na outra janela. Vamos lá. Vamos pegar a cruzada. Eu vejo isso, meu amor. Ih, fodeu. Não, não. Ele tá no jogo ainda. É vocês dois, só. Contra três. Entra o corredor. Corredor, corredor. Tem um cara. Corredor, tem um cara. Pensando, deixa eu faltar logo. Foda, eu só tento ele. Viu isso ali? Ah, vou botar ali com o cara. Tira, cara, tira, cara. Vai na sorte, vai na sorte. Caiu na Frost. Caiu na Frost. Aí, porra. Você já salvou. Mano, que jogo, filho da puta. Eu quase tive um infarto. O jogo me deu de desespero, cara. Ela me deu de desespero, cara. Sabe o que? Ela apareceu ao mesmo tempo que eu ouvi o som do tiro, tá ligado? Nossa, né? Sério, tá dando meu peso. Nossa, cara. Deito, assusto. Nossa. Eu tava com 10 de vida com o cu na mão por causa da porra da Twitch, né? Com o cu na mão por causa dos desesperos. Por causa dessa porra, você quebrou outra de aranha, mano. Nossa, parece que qual a Frost ele caiu. Eu tinha botado, tipo, eu tinha botado a Frost debaixo da escada do Princesse. Ninguém vai vir aqui. Bota em cima da escada e foda. No meio do tirotei, tá ligado? O cara ia me chamar e me matar. Vamos encontrar a bomba. Efeito braboleta. Fica alerta. Seu drone localizou uma bomba. Pô, ela virou agora a main killer, né, porra? Aposentaram o todinho do Jäger, mano. Agora é só ela pra fazer kill. 50 tirando a bola no peito? É, isso é ridículo, tá ligado? Porque o Legion também serve pra fazer kill, tá ligado? Tem mais a ela, a Bendy, tipo, ah... Legion pra fazer kill, sério? Ah, eu acho. Ah, eu acho. É, era pior, mas poder de energia e que foi muito absurd. É? É. Não aparece nada pra fazer aqui. Entende o Bendy. Aí, tirou um Bendyzinho ali. Precisa de cobertura, recarregando! Hum... 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 Um golpe que tal. Como você não pega esse locão? Nossa, o Bendy vai tentar queimar... Ai... Ele tirou todos os bagulho dele Tem que me explodir aqui, tá ligado? Ah, e o Bench, o Bench Caralho, ele tava tentando queimar, mano Ele mandou os Joutos quando dá sombra e ele transportou lá pra baixo, então Tinha que escutar ali com o termite Filho da puta, mano Fudiu o jogo, por que? Não, não Tinha que botar aqui, Daniel Tinha que estourar, do outro lado Nossa Nossa Quebraram ali? Quebraram Tinha bomba mesmo Tomara que eu não morra Ah, mas vou me riscar Trinta e sete segundos Eila Eita 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 Nossa Nossa senhora Cinco Cinco a mais bonita que eu já vi Obrigado, cara Caralho Caralho Ele quebrou um negocinho Eita